Oi, eu sou a Ana Clara do Blog Diário, Daniel Carvalho, e hoje a gente tá aqui, né, amor? E hoje a gente tá aqui pra levar vocês pra... Não, a gente tá aqui porque a gente vai. A gente tá no SkyChem agora, e a gente vai pra... A gente vai descer em Waterfront, não, a gente vai descer em Waterfront, vai andando até o Canada Place. Isso, o Canada Place, e lá tem um ônibus que você não paga nada, e te leva direto pra Capilano, só que esse é o último que a gente vai pegar, então se a gente atrasar, já era. O último é 3 horas da tarde. Quantas horas agora? 2h04. 2h04, então se a gente atrasar... Mas não tem que tomar atrasar, porque todos os ônibus saem no horário certinho, marcado, então... E esse SkyChem demora mais ou menos umas meia hora pra chegar no centro de Vancouver, então... Acho que a gente tá com o tempo, então... Então... Agora é que... Estamos na Terminal Station Waterfront. Terminal Station. Nossa, o seu negócio tá fudido, né? Oh, meu Deus do céu, que tristeza. Terminal Station Waterfront. Nada ainda? Não. Ok. Supero essa. A gente vai encontrar seu amigo lá no Vancouver Centre. Qual que é o nome desse lugar? Canada Place. Canada Place. Confundo. Quase a mesma coisa. A gente tá saindo daqui. Olha. Parece a situação central de BH pra aquelas exposições. Igualzinho. 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 Igualzinho, gente. Igualzinho. O que é o mundo da terra do Rio de Janeiro? Que é a rua da cidade? 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 O que é a rua? O que eu tinha pensado? Seu preferido, né amor? Muito top Tem que esperar ficar com o bonequinho ali E eu não dou chance de gravar Nem eu Nem Vou esperar Vamos daqui a pouco Agora Vamos lá 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 Entendeu? Vamos lá A gente tem que esperar agora o... O ônibus Ah, ele não vai pegar o ônibus com a gente aqui não Ai ué, mas... Olha que legal que tá lá atrás Beleza, onde que a gente vai encontrar aí? A gente tava descendo ali A gente tava descendo ali sentindo cheiro de... De maconha, né? Mas aqui é normal, então a gente... Olha aí, mas tem uma aglomerade a gente ali embaixo, vamos ver o que que é Estão vendendo maconha na rua Estão vendendo maconha na rua Vão lá? Não, obrigada Não, não faço essas coisas não Valeu Estou muito bem em Sun Olha que doido As nuvens perto das montanhas Sério, muito top Olha A gente vai pegar esse ônibus aqui, né amor? Nossa, tem até 9 horas da noite Onde que o Fati tirou que era até 3,45? Ah, você me fez correr que nem uma louca, à toa Não, mãe, olha aqui Só pra eu saber Dia 23 de novembro e de 8 a 28 de janeiro Tem até 9 horas da noite Ah, pah É porque dia 28 de janeiro é o último dia da Scania Wide Ah Não, mas esse horário é o horário que a gente queria ir mesmo Pra ver tanto o claro Quanto com luzinha Quanto com luzinha Porque eles enfeitam lá, tipo, pra época de Natal Só que eles ficam muito tempo com luzinha Tipo, muitas luzinhas Aí a gente quer ver Por isso que a gente tá indo agora cedo Pra gente conseguir ver de dia E também pra gente conseguir ver de noite, sabe? Quase dos acedos A gente foi nesse negócio aqui, ó Chama Fly Over Você, tipo, vê Canadá de cima, sabe? Como se você estivesse, sei lá Dentro de um aviãozinho, não sei explicar E quando você passa perto da água Eles jogam água em você E quando tá ventando eles ventam em você Tipo, é muito doido Mas é bem caro É tipo, 27 dólares pra adulto Isso A gente foi de graça porque a escola deu de presente Agora vamos esperar, né? Achamos! Gente, esse é o Pati amigo do Dani A gente comprou o nosso ingresso aqui na fila mesmo Pra pegar o ônibus E já vamos Quanto que foi, amor? Cada? Foi 36 dólares cada 72 dólares com importo Isso aí Caro pra caralho Caro pra caralho Aqui tem eu Vai Olha, os ônibus já estão aqui, ó Tem três ônibus Olha lá embaixo Olha o tanto de gente que já tá esperando pra ir E agora a gente vai, né, amor? Haaaaii O que você quer dizer? Hãi Eu estou emocionante Hãi É meu primeiro tempo Pra que a Kaplanha Pra que a linha Eu quero ir em Canyons Mas, eu vou comparar com eles E vamos ver Hãi 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 Para mostrar Vou ver meus vídeos Meu nome é Parti Hãi 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 Chocolate Tropical Tropical É Tô Hãi Tô Tô Hoje não Pega o Tropico Tropico, sim Pega o Tropico Pega um de cada Sim Obrigada 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 Por gratuita Bom Eu sempre me confuso de pessoas boas assim Sei não Abre aí pra gente provar Aqui tá com as becas, aqui é bem legal É bem legal Capilhão Pessoal já tá entrando Gostou desse? Tropical Parece como soda Soda, oh meu Deus Nós não bebemos de soda Que graça né gente, a gente não pode reclamar muito Mas, não vamos ver E aí Não tem que reclamar muito Mas, imagina Boa Oi Boa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Indeciso! Onde? Por que? Você pode ver! O mesmo lado É melhor Por que estão nos dando Vou ter desconfiado até agora Eu estou! Está vencido Não, não está O meu está amassado É amor Parece refrigerante Mais de um ano que eu vou refrigerante Ok Aqui para o lado É o High Regency Hotel Depois disso Nós temos o Robson Um dia de 14 horas Eu nunca tive de comer Então, agora é muito bom O motorista está aproveitando Vai desabafar Vai lá na vida de motorista Vamos lá! Um dia de rádio O que está na Apprentice É uma avó Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Enfim Um dia Ah! Eles colocaram isso na gente, olha. Capilano Suspension Breach. As luzinhas já começaram e ficaram acesas. A gente sempre olha os mapas em cima. Caminhar por aqui, olha. Legal. Pegou aí, né? Chegamos. Gente, são 70 metros de altura. Oh my God. E aí? Olha o tanto que está balançando, quantas pessoas estão balançando. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Estou escutando água. É que tem água lá embaixo. E olha o tanto de gente que está em cima. Nem está balançando. Oh my God. A gente está terminando de dar a volta aqui e parece que a gente está bêbado porque... Não dá pra... Não dá pra... Diga pra... Não dá 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 pra... Oh my God. Fica. Oh my God. Ok, vamos embora agora. Vamos embora. Olha ali o tanto de outras pontes que tem. Tipo essa, tem uma outra ali atrás. E a gente acabou de sair de uma que é aqui. Que lindo. Ai, muito doido. Aqui tem umas exposições. Aí você consegue olhar aqui e ver o que tem dentro, sabe? Já está começando a escurecer e as luzes já estão aparecendo. Olha que linda essa parte. Vou mostrar pra vocês em cima porque está cheio de pontezinhos. Olha. Oh my God. Elas são tão altas. Ohhhh. Ohhhh. Olha ali. Olha ali. Olha o tamanho das árvores, sério. Olha aqui, olha. Caleta aqui. Uh. Uh. Nem dá pra ver o final. Muito legal. Muito legal. A Daniel está falando que não parece uma árvore. Que lindo. Hahahaha. Vem do師. Ohhhh. Então, né Daniel? O que você está fazendo aí? Conserta a árvore? Hahahaha. Hahahaha. Agora já era. Leva de presente. Hahahaha. Hahahaha. Quero descobrir eles que falam, vendem isso aqui no negócio. Hahahaha. Hahahaha. Vamos por este caminho aqui. Olha, que legal! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, tá começando a ficar lindo aqui, escuro A gente tava lá em cima A gente fez todo esse caminho Tchau, tchau Pode segurar agora que eu vou arrachar uma luva aqui Segura Toda vez que eu chego num lugar desse E eu tô com muito frio Eu sempre pego um par De luvas Só pra ficar quentinha a mão aqui dentro, né amor? Use enquanto eu tô aqui bom Tô achando Tá legal Eu não tô conseguindo mexer a mão mais Põe aqui agora Que diferente essa luva E aí ela vira uma mix Igual a essa Aí eu uso um tempo Aí ó, look do dia Parece que tá muito longe Dessa vez não fui eu, juro Tô bem longe Bem eu na vida Quando eu voltar pro Brasil E eu tô gordinha, gente Eu tô fofinha E eu tô gostando Aí eu vou te entender E aí eu vi A gente tá nessa distância, não dá pra ver nem fudendo, mas a gente tá longe pra caralho da pedra. E do chão. Uau, esse passeio aqui é chamado de Cliff Walk, lá no fundo tá a ponte com as luzes. A gente tá sendo preso simplesmente por isso, por esses cabos de aço. Legal, né? Legal, né? Puta que pariu, é muito alto. Quer falar alguma coisa? A gente tá muito alto, só que agora tá muito escuro, então não dá pra ver quase nada. Ah, sério. É até melhor porque não dá pra gente ver a dimensão de... Da altura, porque tá muito alto. Ali embaixo, não sei se vai dar pra ver essa parte verde, são as luzes na água. Então a gente deve tá... Porque são 70 metros de distância do chão, mas eu não tenho certeza. Claro que é, por que eles vão mentir? Porque cada hora a gente tá mais alto ou mais alto? Não, a ponte é 70 metros. Ah é, a ponte, aquela primeira, ó. Essa aqui eu não sei. Talvez mais alta. Tchau, tchau. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Quem curtiu aí, dê um like pra eu saber se vocês estão gostando mesmo dos vídeos do intercâmbio. E comenta o que você quer saber aqui do Canadá, de Vancouver e tudo mais. É isso, tchau, tchau. E aí